Galera, beleza? Galera, a parte do assentamento foi liberado, agora qual que é o próximo passo aqui na sequência? Fazer o rejunte, beleza? Aí tá, rejunte, aí a pessoa fala, ah mãe, rejuntar é muito fácil, só passar o rejunte dentro da fresta e limpar a área. Não, você tem que fazer uma limpeza muito boa, porque se você deixar sujeira aqui, teu rejunte vai manchar, porque uma parte do rejunte vai estar mais fundo e outra vai estar mais rasinho, então ele começa a dar mancha. Aí a pessoa fala assim, ah, mas é o rejunte que não presta dar mancha não, é porque você não fez a limpeza certo, beleza? Então, ó, eu já limpei tudinho aqui o meu banheiro, eu usei aqui, ó, a minha ferramentinha de limpar rejunte, tá? Vou deixar linkado aqui o vídeo que eu fiz, ensinei a fazer, ó, aqui, ó, você coloca ela dentro da junta do porcelanato, ó, beleza? Limpa, faz a limpeza, eu já fiz a limpeza total aqui, tá? Com essa ferramenta aqui, ó, não vai ter perigo de você quebrar o retificado aqui do porcelanato, beleza? Já limpei tudo. Vou fazer o seguinte, eu vou começar o rejunte, pessoal, pelo chão. Vou rejuntar a parte do chão primeiro, depois é que eu vou subir rejuntando as paredes, tá? É, eu costumo fazer isso, é, se você tiver aspirador, você faz a limpeza, né, no chão aqui, ó, passa aqui o, a ferramentinha, ó, ó, beleza? Passa a ferramenta e, e aspira. Aí se você não tem aspirador, você usa o pincelzinho e vem varrendo as greta, todas essas juntinhas aqui, ó, do chão, aqui não, aqui quando você tá fazendo ele já vai cair, mas o chão não. Aí você vem passando o pincel, aí você pega na porta do banheiro e vem trazendo, jogando a sujeira pro ralo aqui, beleza? Então tá, já foi feita a limpeza, muito importante, tá? Você sabe que a limpeza é muito importante, limpar bem limpadinha junto, ó, ferramentinha, o link tá aqui embaixo. E limpar bem limpadinha, tirar bem a coelhinha, né, porque o, aqui, ó, você tem que conseguir colocar o rejunte pra ele entrar, pra ele travar aí, beleza? Beleza? Então tá, agora vamos fazer o seguinte, ó, vamos para o, deixa eu dar só mais uma, ó, passadinha de, 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 de pincel aqui, ó, tá vendo, ó? Se você não tem o, o aspirador, você vê que o pincelzinho aqui, ó, passa aqui, limpar bem limpadinha essas beiradinhas aqui, ó. Outra coisa importante aí, ó, na hora que você estiver fazendo seu porcelanato, sentando, essa última carreira aqui, ó, você deixar um milímetro e meio também embaixo aqui, tá? Pra você conseguir colocar o rejunte lá dentro, senão aí começa a dar infiltração, porque você não consegue rejuntar, beleza? Então tá, ó, a limpeza tá feita, agora vamos dar, vamos preparar o rejunte, o rejunte é o seguinte, pessoal, ó, eu vou usar aqui uma vasilhinha pequena, ó, tá? Uma colherzinha, o rejunte é esse aqui, ó, que eu vou usar, deixa eu mostrar mais isso aqui pra vocês, ó, vou usar aqui o, o Ceramic Fix, tá? Ah, junta fina original, vou tá trabalhando, um fire, tá? Vou tá trabalhando com, com, bege claro, tá? Que o banheiro é clarinho, bege claro. Esse rejunte, ele vem a medidinha, tá? Vem a espátula. Vem a espátula, pessoal, e vem aqui dois, dois pacotinhos de rejunte, tá, ó, é o seguinte, é claro, beleza? Beleza? Então, a medida, já tem a medida certinho, da quantidade de água que você vai colocar, né, no, 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 em cada pacotinho desse, ó, já tem a medidinha, beleza? Não coloca mais, segue essa, a medida do correio, o rejunte fica no ponto certo. Vem a espuminha, pra você fazer a limpeza, né, a espátula, espuminha, beleza? Agora é o seguinte, pessoal, uma dica bem bacana que eu vou passar pra vocês aqui, é o seguinte, Primeiramente, a limpeza é muito bem feita, pra não dar mancha no seu rejunte. Segundo, você fazer o seguinte, tentar melhorar o seu rejunte. Então, eu não vou usar água. O que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou usar aqui, ó, esse produto aqui, ó, tá, ó, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu vou usar esse aqui, ó, eu vou usar o chapisquinho Frex, tá, porque ele vai me dar aderência, ele vai me dar aderência no, no, pro rejunte grudar nessas, nessas juntinhas aqui, ó, que são redificadas, e ele vai impermeabilizar o rejunte, porque o banheiro é a área molhada, sempre tem água no chão, tem água, né, umidade no banheiro, então ele vai impermeabilizar o meu rejunte. Então, quando eu usar água, quando eu colocar água, eu vou estar usando essa medidinha de chapisquinho, aí vocês imaginam como o meu rejunte vai ficar top. Bom, o rejunte já é bom, o rejunte já é bom, é uma marca boa, tá, que dá cerâmica fixa. Com o chapisquinho, vai ficar indestrutível, beleza? Então, agora, vamos pro preparo aí, o produto tem que ser mexido, tá, eu já mexi ele, tá, ó, o produto tem que ser mexido, tem que mexido, muito fácil, tá, é que nem eu falei, é, é, um banheiro pequeno, tá até meio difícil de eu gravar, não tá tendo espaço, ó, você vai usar aqui, ó, vou colocar duas medidas, por quê? Porque eu vou fazer os dois pacotinhos de uma vez só, ó, primeiro eu vou colocar o, o, água, já vou colocar aqui, o Indus Triplo, se você for usar água, não esqueça, que tem a medidinha aí na certinha, tá, pra cada pacotinho desse, beleza? Vamos lá então, galera, vamos fazer aqui o rejunte, ó, eu vou deixar, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá, aqui embaixo, o link do produto aqui, o site pra vocês comprar o produto, tá, na hora da compra, usa o código dele em condições, e vou deixar linkado também ali o vídeo da ferramenta, beleza? Esse, ó, aqui é muito fácil, só abrir o pacotinho aqui, ó, isso que é legal o conteúdo ali dentro, galera, ó, o bom mesmo é você preparar o rejunte fora do banheiro, aí como eu tô gravando, né, então, eu vou mexer aqui, pessoal, já eu volto pro vídeo não ficar muito grandão, tá, galera, eu mexi já o rejunte aí, ó, deve obter essa consistência aqui, ó, tá, ó, ó, beleza? Coloca só o indicado aí de, de água, produto, mas eu tô usando aí o, o chapisquinho, pra mim aumentar a aderência, e tô impermeabilizando o, o rejunte, ó, mas o fato é muito simples agora, vou limpar o chão primeiro, tá, vou começar do box pra porta, não tem muito segredo não, pessoal, ó, só vim pra espada aqui, ó, show de bola, ó, muito facinho de fazer o serviço, ó, limpou bem de padinha junto, seu rejunte não vai ficar manchado, ó, vem, vem aí fazer uma, uma remoção, ó, deixa eu pegar o celular aqui que eu vou mostrar melhor pra vocês, aí galera, o rejunte ficou no pontinho, ó, aí você vem só fazendo isso aqui, ó, 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 vem retirando o máximo do excesso, ó, porque daí fica bem mais fácil de você limpar, e ainda, é, você não vai gastar muito rejunte, ó, tá vendo, ó, vem, vem dando grau aí, ó, aí mais complicadinho um pouquinho, é você fazer aquelas beiradinhas ali, ó, ó, aquelas, as quinas ali, né, ó, que a gente faz aqui, ó, tá vendo, ó, ó, um pouquinho mais chato isso ali, ó, mas, você faz, tô com uma mão só pra beber, ó, ó, vendo como é que é fácil, ó, o chão, eu gosto de fazer o chão primeiro, né, aí depois você vem e tira todo o excesso, ó, não passa, não passa a espátula assim, vem passando ela meio aqui, ó, na diagonal assim, ó, ó, limpando aqui, tá, ó, na hora de você tirar o excesso, ó, ó, se você passar ela aqui, ó, aí você começa a tirar o reino, você vem passando ela na diagonal, ó, beleza, show, hein, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou, vou picar o pau aí, e depois na hora da limpeza, eu vou mostrar mais um pouquinho, depois na hora da limpeza, mas vem voltar aí regaçando, beleza? Aí, galera, tô finalizando aqui o, o chão aqui, tá, faltando pouca coisa, tá, passar uma dica aí pra vocês, é o seguinte, ó, faz o rejunte só o que você vai conseguir usar, porque você não pode, é, colocar mais água e nem aditivo no rejunte, tá, você não pode colocar mais água nele, você começou a endurecer, você perdeu o rejunte, então faz só a quantidade que você vai conseguir usar, faz bem aqui, né, metade de um pacotinho, usa, depois faz o outro, porque também você tem que limpar, beleza? Então, também finalizar aqui o chão e a primeira parte aqui, ó, uma, um espaço aqui do, da parede aqui, tá, agora eu já vou entrar com a limpeza, beleza? Vou entrar com a limpeza aí, uma espuminha e água, vou mostrar pra vocês aí, beleza? Vou dar um, já eu volto aí. Galera, então, o rejunte já secou, já vou começar a fazer aqui a limpeza do chão, tá, de uma parte que eu rejuntei aqui, lembrando, tá, que o rejunte, não faça muito rejunte, faça a quantidade que se vai, porque não vai começar a secar muito, tá, é, ó, vou usar aqui uma espuminha que já vem com o rejunte, tá, esse rejunte já vem, essa espuminha, senão você arruma uma espuminha aí, ó, aí você vai vir esfregando ela, limpando e dando acabamento na junta, beleza? É, ele tem qualquer hora de eu limpar, quando o seu rejunte começa a clarear, tá, começar a clarear, é a hora que você já vem esfregando a espuminha aqui, ó, e tirando o excesso do rejunte aqui, que ele ficou possível, beleza? Ó, então é o seguinte, ó, a gente vai, a gente vai passar essa espuminha aqui, ó, ó, gente, não, eu, né, vou passar essa espuminha, pessoal, ó, ó, vou passar ela, e vou deixar secar, aí depois que ela começa a secar, é que eu vou limpar um pano seco, tá, pra, limpar um pano seco, pra limpar, depois que eu terminar tudo, aí eu venho de cima pra baixo com pano seco, tirando só aquela poeira que vai ficar, ó, deixa eu pegar o celular aqui que eu vou mostrar melhor pra vocês aqui, beleza? Pessoal, ó, você vai fazer a limpeza, você tem que fazer a limpeza com água, você tem que ir lá e pegar uma água limpa, tá, direto lá da tordeira, não vai pegar água de tambor com cimento não, essa aqui é a água que eu já tô limpando, né, é só a sujeira do rejunte, ó, é muito fácil, aqui eu passei o rejunte, ó, vem que tá, aí você vai vir aqui, ó, vai vir limpando aqui, ó, ó, meio na diagonal aqui, tá, ó, você não esfrega assim não, ó, assim é só no finalzinho, depois que você limpar tudo, conversando muito, ó, você limpar tudinho, ó, aí você vem e faz assim, ó, pra dar acabamento no rejunte, ó, gente, beleza, aí, ó, como é que tá ficando o show, aí, depois que você terminar o chão, finalizar, aí você tem que voltar, que pode ser que ficou algum gatinho, né, aí você vem, dá mais uma corrigidinha, beleza? Agora eu vou fazer a limpeza, depois eu vou voltar mostrando pra vocês aí o final, como que eu faço o final, eu vou rejuntar todo o banheiro, tá, aí depois eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o final pra tirar, pra finalizar, né, vim com paninho, espuminha, tira o rejunte, aí ele vai começar a clarear, vai começar a ficar meio meio branquiçado, assim, ó, tipo uma fumacinha no piso, né, aí você deixa, rejunta tudo, aí depois você vem de cima pra baixo, limpando, e termina aqui, e sai, tá, porta lá, beleza? Agora eu vou rejuntar, e depois eu volto aí pra nós finalizar o vídeo. Aí, galera, aqui ó, tô finalizando o rejunte e a limpeza, ó, só tem isso aqui pra me acabar de limpar, e depois já vim tirando a poeirinha, então, ó, rejuntou, ó, vem com paninho aqui, ó, na diagonal, ó, paninho não, a própria espuma que vem no rejunte, aí, ó, só limpando aqui, ó, 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 como é que vai ficando, ó, já vem fazendo aí o acabamento, ó, 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 finalizando, só esse restinho pra me limpar aqui, ó, ó, como é que tá ficando, ó, bem, bem preenchidinho mesmo, ó, beleza? Deixa o pisquinho dar uma ajuda aí pro rejunte, galera, ó, dá uma limpadinha, pronto, beleza? Agora vamos tirar a poeirinha, que tá ficando aí, ó, agora é só a poeira, com pano agora, e já era, depois lavar o banheiro antes de fazer o uso dele, né? Aí, pessoal, então o rejunte foi isso, tá? A dica que eu quis passar pra vocês é sobre a limpeza e sobre o impermeabilizante aqui, né, pra aumentar a sua resistência. Então, o que que eu fiz? Eu passei a espuma molhada, com água, e agora, ó, você vê, já depois de umas duas, três horas, ó, eu já tô até fazendo outro serviço, tá? Deixei secar bem, agora é só tirar essa poeira aqui, pessoal, ó, só essa poeira que tá, ó, tá vendo? Tá com a poeirinha, aqui, ó, como é que ficou aqui, chega aqui, meu camarão, ó, ó, como é que o rejunte ficou, ó, bem, bem acabadinho, ó, beleza? Agora é só tirar essa poeirinha e depois aí o cliente, a cliente, o funcionário do cliente, lava o banheiro inteiro e já era, ó, tá vendo? Só ficou essa poeirinha, beleza? Então, a dica do rejunte é isso aí, pessoal. Aqui a ferramentinha de limpar, tem que limpar pelo rejunte e eu vou deixar linkado e o chapisquinho, pra quê? Pra aumentar a aderência do produto, do rejunte e impermeabilizar, beleza? Vai lá na descrição aqui embaixo o site do produto, na hora da compra, é, o do código de perigo em construção, beleza? Galera, se gostou da dica do rejunte aí, é, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo, vamos que vamos e até a prova que Deus quiser, beleza? Falou, galera, tchau, tchau.